Os sul-coreanos podem respirar mais aliviados. Depois de mais de dois meses do surgimento do primeiro caso, a Coreia do Sul declarou nesta terça-feira o fim do surto de MERS. O último paciente suspeito de ter contraído o vírus da Síndrome Respiratória do Oriente Médio foi liberado da quarentena na segunda-feira. Não há novos casos relatados há 23 dias. O governo disse que a população pode voltar à vida normal, incluindo atividades econômicas, culturais, escolares e de lazer. O surto causou prejuízos à economia da Coreia do Sul, com a retração do consumo e um forte impacto sobre o setor do turismo. Milhares de escolas foram fechadas durante o auge do surto, já que os pais mantiveram as crianças em casa. O vírus MERS, identificado pela primeira vez na Arábia Saudita em 2012, é considerado um primo mais mortal, mas menos infeccioso, da Síndrome Respiratória Aguda Grave, o SARS, que matou centenas de pessoas na Ásia num surto, em 2003. As autoridades de saúde de Seul foram criticadas pela fraca resposta inicial ao surto, mas realizaram medidas de quarentena que resultaram no confinamento de quase 17 mil pessoas em suas próprias casas. A ação provou ser eficaz na prevenção da propagação da doença. O governo anunciou recentemente um pacote de estímulo de US$ 19,8 bilhões. Grande parte deste dinheiro é destinado a ajudar empresas que foram atingidas pela epidemia.